XCB Music Budu baixa para mama Zunga, zunga, sou Aliviety, production A culpa não é minha A culpa não é minha Hoje eu acordei Acordei com muita carga Amore, vem pra aqui senta aí Você sabe bem que eu te casei Em casamento, tava junto Loburo, tudo pronto Mas a tua mãe falava uma coisa que não vou esquecer Falava que na vossa geração não tem nenhum problema Mas e quando te casei Não temos filhos Aruma, te faço entregue na tua casa Tô cansado, eu Tô nervoso Tô cansado, eu Tô nervoso Se você quer zangar e você zangar, amore Mas a culpa não é minha Você chora, mas a culpa não é minha Amore, aqui em casa não tem filhos Amore, temos sete anos sem filhos Se você quer zangar e você zangar e você zangar, amore Sabe quantos metade que eu gastei que eu gastei durante sete anos Sabe quantas vezes que as pessoas me gozam que não façam filho Hoje, hoje te faço entregue na tua casa Estou estressado, eu Estou nervoso Se você quer zangar e você zangar, amore Mas a culpa não é minha Você chora, mas a culpa não é minha Amore, aqui em casa não tem filhos Amore, temos sete anos sem filhos Se você quer zangar e você zangar, amore Se você quer zangar e você zangar, amore Mas a culpa não é minha Você chora, mas a culpa não é minha Amore, aqui em casa não tem filhos Amore, temos sete anos sem filhos Amore, aqui em casa não tem filhos Amore, temos sete anos sem filhos Se você quer zangar e você zangar, amore Mas a culpa não é minha Amore, aqui em casa não tem filhos Amore, temos sete anos sem filhos Se você quer zangar e você zangar, amore Mas a culpa não é minha Você chora, mas a culpa não é minha Amore, aqui em casa não tem filhos Amore, temos sete anos sem filhos Se você quer zangar e você zangar, amore Se você quer zangar e você zangar, amore Amore, aqui em casa não tem filhos Amore, aqui em casa não tem filhos Amore, aqui em casa não tem filhos